Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu trago 6 recomendações de livros que não prometeram nada e entregaram tudo. Essa ideia de vídeo surgiu quando eu fiz a leitura Uma Tempestade de Verão no mês de agosto. Era um livro que eu comprei só porque estava baratinho no início do ano e um leve surto do estagiário da Amazon. Esse livro ficou acho que por R$12,50 na pré-venda. Eu comprei pelo preço, mas a premissa não me chamava tanta atenção assim e eu não esperava nada por ele. Eu achei até que inclusive pela sinopse não seria um livro que eu ia gostar porque fudia um pouco das coisas que eu curtia em romance. Primeiro que era um livro onde a gente teria adolescentes, então lá pela faixa dos 18. Então eu estou mais acostumada a ler livros onde já tem mais personagens mais maduros, lá pela faixa dos 30. Que é como eu estou mais me identificando, afinal eu tenho 29 anos. Fora isso também falava sobre um jogo do assassino e aí eu achei tipo, um jogo? A gente vai ter um jogo? Fora todos os outros clichês, bem como falava que seria ótimo para os fãs da Taylor Swift e várias referências da Oirinha. Coisa que eu não sou fã, eu curto algumas músicas ou outras. E geralmente eu não curto muito o livro que traz muita referência, principalmente se eu não estou acostumada com a referência em si, como foi o caso das músicas da Taylor. No entanto, foi um grande tapa na cara que eu ganhei ao ler essa leitura. Se tornou um favorito do ano. Cinco estrelas, favoritado, diversas marcações. Sério, gente, eu surtei lendo esse livro. É maravilhoso. E mais pra frente vai sair o vlog de leitura dele, bem como de outros livros de romance. Pra vocês saberem um pouco mais dos meus surtos no momento que eu estou gravando o vlog. Mas, em tese, foi uma leitura extremamente fluida, imersiva, intensa e gostosinha. Sabe aquele livro de deixar o coração quentinho? Foi esse. Aqui a gente vai ter a história da Meredith. Ela faz quase dois anos que perdeu a sua irmã, querida, melhor amiga, a Claire. E os pais decidem retornar para a casa de verão deles, onde tinha numa fazenda na família, devido a um casamento de uma prima. Só que esse local vai lembrar muitas recordações da sua irmã, da Claire. Bem como o jogo, que é tradição familiar, que a Claire era uma das mais que ganhava esse jogo do assassino. E aí a gente vai conhecer um dos padrinhos do noivo, que vai acabar se envolvendo com a Meredith, pra meio que eles vão se tornar aliados nesse jogo, porque a Meredith quer ganhar muito pra fazer uma homenagem à sua irmã. Só que a gente sabe que é um livro de romance, de clichês, e que os dois, de parceiros de jogo, vão se envolver amorosamente. É um livro extremamente gostoso, fluido, bem como eu já tinha mencionado anteriormente, mas também traz muitas camadas que vai ser tratada aqui sobre o luto, sobre relacionamentos abusivos, bem como outros temas, só que de uma forma leve e gostosa. Gente, muito, muito, muito surto. E aí, quando eu li este livro, eu pensei, caraca, eu podia trazer sim uma lista com livros que não prometiam nada, que eu não tinha, tinha zero expectativa, e que me surpreenderam e muito. Na semana passada, eu postei um livro, na semana passada, eu postei um vídeo onde livros superaram as minhas expectativas. Mas a premissa daquela lista eram livros que já prometiam bastante, que eram livros extremamente hypados, com muitas recomendações de amigos, das bookreds. Já uma tempestade de verão, diz que é sucesso no TikTok na gringa, mas aqui no Brasil foi um grande flop. Então, quando eu fiz a compra desse livro, eu só comprei pelo preço. Então, eu não esperava nada, eu achei que eu nem iria gostar. Mas foi a leitura dos Catarses do Clube de Leitura da Ju, e foi uma grande surpresa. Por isso que eu quis trazer uma seleção de outros cinco livros, pra estar agregando nessa lista e compartilhando com vocês livros que eu não esperava nada, não prometeram nada, e entregaram muito. E antes de ir pra próxima recomendação, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, se você gosta de romance, suspense, são os principais gêneros que eu compartilho aqui as minhas experiências literárias. E também faço convite pra você, o quê? Me seguir lá nas outras redes sociais, todas elas eu estou como Pets Livros. Agora, bora pra um suspense que eu não esperava nada e que entregou tudo. E eu estou falando de O Canibal de Nine Elms. O Canibal de Nine Elms foi uma leitura que eu fiz lá no ano passado, em outubro, e é que a gente tinha uma detetive destemida que se chamava Kate Marshall. A Kate Marshall teve uma grande reviravolta na sua área da delegacia como detetive. Ela descobriu quem era o Canibal de Nine Elms, que era um serial killer, que ficou reconhecido com esse nome. Ela conseguiu descobrir quem era esse cara e ele foi preso. Só que tem um grande porém. Essa grande reviravolta na área dela da profissão fez com que ela se afastasse e ela decidiu parar de ser detetive, sair da delegacia e ela decidiu se tornar professora de criminalística. E é isso que ela faz há 15 anos. Até que um suposto imitador começa a fazer assassinatos semelhantes ao que o Canibal de Nine Elms fazia há 15 anos atrás. E aí a nossa detetive, Kate Marshall, vai começar a fazer uma busca pessoal dela para descobrir quem é o imitador, junto com um parceiro novo da faculdade, que é tipo um aluno, um professor adjunto, vamos dizer assim. E eles vão começar a investigar os crimes atuais. Bom, gente, é um livro frenético, extremamente fluido, intenso. Tem, sério, esse livro, assim, definitivamente tem um dos primeiros capítulos mais doidos que eu já li, tá? Sério, é surreal de bom o primeiro capítulo, assim. Não, não sei se é o primeiro capítulo. É, o primeiro capítulo já é, assim, surto atrás de surto, sério. O que é, o que acontece 15 anos atrás é de tirar o fôlego. Esse foi um livro que, diferente do anterior, eu não dei 5 estrelas e não favoritei, mas eu dei 4 estrelas e meia. E por que que eu, eu, ah, eu botei nessa lista mesmo não sendo favoritado? Porque ele foi uma leitura imersiva, ele foi um livro extremamente, sei lá, diferente, intenso, e que realmente me surpreendeu. Eu li com o Clube de Leitura da Ju, em outubro a gente sempre lê um livro, nessa temática de suspense, por causa do Halloween. E eu tava meio, assim, com o pé atrás, porque no ano anterior a gente escolheu pra ler um livro que não foi muito bom. E aí eu fiquei assim, ah, será que é legal? Não sei se foi uma das minhas recomendações, e se foi esse o livro que eu votei em si pra estar lendo, mas, mas que bom que escolhemos pra ler. Eu só diminui minha estrela, porque eu achei o final, tipo assim, tem uma cena específica que me incomodou um pouco, que eu achei muito hollywoodiana. Quem leu vai saber que é uma cena do pátio, é isso que eu vou dizer, que é bem próximo do fim. Aquela cena aí em questão, eu já vi em algumas séries, inclusive vis-a-vis, mas eu achei muito hollywoodiana. Eu achei que fugiu um pouco do que poderia ser alcançável e, tipo, que poderia acontecer na vida real. Por isso que eu diminui minha estrela. Mas é um livro que eu super recomendo, inclusive tem resenha aqui no canal. Bora pra próxima indicação. Aliás, caso você queira comprar qualquer um desses livros que eu estarei trazendo aqui no vídeo de hoje, bem como qualquer outra coisa no site da Amazon, não se esqueça de utilizar os links do canal que estão aqui na descrição. Você utilizando o link da Amazon me ajuda bastante com a pequena comissão sem pagar nada mais pelas suas compras. E caso você queira ainda pagar mais barato ainda nas suas compras, bora entrar pro grupo de promoções do Telegram, que também está aqui o link na descrição. Eu sempre mando lançamentos, bem como ofertas de livros, então, se você não quer perder nenhum lançamento, bem como nenhuma promoção relâmpago na Amazon, pra pagar baratinho os seus livros, bora entrar pro grupo de promoções lá do Telegram, que está aqui na descrição. E a próxima recomendação vai soar um pouco estranho até, mas vocês vão entender, eu vou explicar. E eu estou falando de Amores Verdadeiros, da Taylor James Reed. E por que eu digo isso pra vocês? Porque quando eu fiz a leitura lá em 2021, inclusive foi com o Clube da Ju também, tá? Se você quer entrar pro Clube de Leitura da Ju, aqui na descrição tem o Instagram do clube, vai lá conferir como fazer parte. Gente, eu não conhecia muito essas novidades literárias, foi antes de eu criar o canal, eu fiquei por um bom tempo numa ressaca literária de quase dois anos, eu lia mais livros acadêmicos no final do meu curso, e de vez em quando eu lia um ou outro livro, mas eu realmente não fazia ideia quem era a Taylor James Reed, tá? Eu nunca tinha ouvido falar, muito menos em Amores Verdadeiros. E não lembro se essa foi uma recomendação, porque a Ju pede pra gente recomendar livros, e a gente faz uma votação, geralmente eu não lembro se eu recomendei, mas acredito eu que não. Mas foi esse o livro que ganhou. E aí, inclusive, na época, eu fiz a leitura por e-book, depois eu comprei o meu livro físico, porque o pulo do gato tá o seguinte, a gente leu esse livro, e eu fiquei surtada. Eu fiquei extremamente surtada com a escrita da Taylor James Reed, e eu simplesmente, no mês seguinte, eu acho que foi Prime Day, algo assim, e eu comprei todos os livros que estavam publicados até então, da autora, porque eu queria ler e conhecer mais da escrita que foi tão envolvente. E eu não tinha ideia do que aconteceria neste livro aqui. E a gente vai ter a história da Emma Blair, a gente vai acompanhá-la desde a sua adolescência até a sua fase adulta, pra entender um pouco sobre os seus relacionamentos. Na adolescência, ela era bem irritante, inclusive, era uma das partes que eu menos gostei desse livro. Ela vai conhecer um jovem que se chama Jay-Z, e eles vão começar a ter um relacionamento bem assim no fimzinho do ensino médio, depois eles vão ficar quase 10 anos juntos, namorando na época da faculdade, etc e tal. E aí eles vão se casar. Vai passar um ano do seu casamento, e aí o Jay-Z, ele é meio que jornalista de viagens, não me lembro assim muito bem se ele é jornalista de viagens, ou ele vai cobrir algum evento, alguma coisa assim, que daí ele vai pegar um avião, um helicóptero, e vai fazer essa viagem pelo Pacífico, só que vai ter um acidente aéreo, e infelizmente ele vem a falecer. E aí o mundo da Emma cai por terra, e ela vai entrar num processo de luto. Essa parte do luto em questão foi uma das partes que mais me tocou e mais me mexeu, né, porque eu tinha recentemente perdido devido ao Covid, uma melhor amiga, bem como o avô do meu marido, então eu me vi muito na Emma no sentido da parte do luto, foi um livro extremamente marcante e que pra mim foge muito mais do triângulo amoroso. E por que triângulo amoroso? Vai passar quase dois anos desse acidente e a Emma vai reconhecer, vai reencontrar um amigo lá na época da escola, que é o Sam. Ela vai ter um encontro com ele, assim, numa loja de música, eles vão começar a conversar, a Emma antes queria conhecer o mundo na época quando ela era casada com o Jazz, ela fazia viagens, ela nunca estava no mesmo lugar, ela nunca queria ficar naquela cidade do interior, muito menos trabalhar pra livraria da família, ela queria conquistar o mundo, ela sempre tinha esse plano, mas quando ela se viu no luto, ela se viu na necessidade de mudar e voltar às suas origens, então ela voltou a morar na cidade dos pais, ela voltou a trabalhar na livraria da família e ela mudou muito nesses dois anos e aí ela conheceu o Sam, os dois começaram a ter um relacionamento belíssimo e ela que tinha perdido seu amor, seu primeiro marido, ela se vê conhecendo um segundo amor na sua vida e quando ela está na festa de noivado dela, ela vai receber uma ligação do seu marido que a princípio estava morto, falando que ele estava voltando pra casa que tinham encontrado ele em uma ilha e aí a história vai desenrolar a partir deste momento onde ela vai se ver numa grande questão em qual é o seu verdadeiro amor, com quem ela deve ficar, mas muito acima de com quem ela tem que ficar é mais pra ela descobrir quem ela realmente quer ser daqui pra frente, qual é a Emma que ela quer ser, né, quais são seus gostos, qual é a sua rotina, enfim, como ela se identifica hoje. E é muito bonita essa história porque a gente vê como a gente pode amadurecer, bem como a gente pode num certo momento da nossa vida desejar algo e depois mudar totalmente os nossos planos. E esse livro, por eu não conhecer a autora na época, muito menos da febre de Sete Maris de Evelyn Hugo, Daisy Jones, Amor de Areda Deles, pra mim foi uma grande surpresa porque eu não esperava nada desse livro e foi uma leitura incrível que me fez conhecer essa autora que é uma das minhas favoritas. Bora pra próxima indicação. Mais um livro que eu comprei em promoção lá em 2021, se não me engano, foi Em Queda, da TJ Newman, acho que foi em 2021, tá gente? Eu comprei uma promoção, eu ouvi a Ju fala bem, comprei, mas ficou anos na minha estante. E aí no mês passado, lá em julho, eu decidi dar uma oportunidade pra esse livro aqui desencalhar no projeto de desencalha do clube de membros. Pra quem não sabe, agora no canal tem como ser membro, tem o botão Seja Membro aqui no YouTube, com R$7,99 você tem direito a diversos benefícios, como sorteios de e-books durante o mês, temos sprints semanais de leitura, temos maratonas literárias, temos o projeto Desencalha, que essa foi a minha primeira escolha pro projeto Desencalha, a gente também tem grupo no Telegram, bem como outras recompensas, então se você quer me ajudar e me apoiar mais ainda a criar conteúdo aqui na internet, bora se tornar membro. E aí eu decidi então se o meu primeiro livro desencalhado do projeto Desencalha, que já que era o mês da época de promoções, da Prank Day, era pra ler um livro que você tinha comprado pelo preço e eu paguei muito baratinho nesse livro em uma promoção e daí eu decidi ler. Só que aí eu fui ler, eu nem peguei a sinopse de novo pra saber, então eu não me lembrava direito qual era a premissa da história. E aí, gente, eu fiquei insulto, eu fiquei muito insultada. Eu comecei a falar pra várias pessoas lá no Instagram, então me sigam, que às vezes eu vou atualizando sobre as minhas leituras, fazendo tipo histórico de leitura por lá, mais ou menos, e comentando quando eu vou lendo. E, gente, várias pessoas leram depois que eu fiquei indicando e amaram. Ele tá disponível no Kindle Limited, pelo menos no dia de hoje que eu estou gravando ainda está disponível. E aqui a gente vai ter uma história louca, louca, louca. A gente vai ter o Bill, que ele é um piloto há 20 anos, super renomado, enfim. E ele vai ter o quê? Uma breve discussão com a sua esposa, porque ele vai fazer um voo que não cava na escala dele, mas ele aceita, ele vai lá. E aí, quando ele já está nos ares, ele recebe um e-mail da sua esposa. A princípio, ele acha estranho, até porque eles tinham discutido, mas ele decide abrir o e-mail. e quando ele abre esse e-mail da sua esposa, ele recebe uma imagem dela sendo sequestrada. Ela está toda amarrada, seus filhos também, e aí ele vai se deparar numa situação bem caótica em sua vida, onde a sua família foi sequestrada e que ele só tem duas opções. Ou ele salva a sua família, e para salvar a sua família, ele tem que derrubar o voo que ele está pilotando, ou a sua família vai morrer e ele vai salvar o avião. E aí a gente vai entrar nessa onda frenética, é muito imersivo, intenso, a cada capítulo acontece reviravoltas e você fica se questionando se o Bill vai conseguir, se a família vai sobreviver, e aí vai acontecendo outras coisas, como por exemplo, os terroristas, eles não só tiveram esse plano, eles tiveram um plano B, porque tem uma pessoa infiltrada, um terrorista dentro do avião, que vai soltar um gás tóxico, que pode vir a matar já os passageiros. Então assim, gente, é extremamente frenético. Uma das aeromoças que também acompanha o Bill há muitos anos e que ela já é uma amiga da família, ele vai acabar contando para ela, mesmo que o terrorista fale que ele não pode contar para ninguém, e ela tem um sobrinho no FBI, e ela vai contatar ele, e o FBI vai entrar nessa luta para descobrir aonde que está o terrorista, a família, para salvar, e aí gente, é muito frenético, sério, é muito, muito bom, mesmo, eu dei cinco estrelas, eu adorei este livro, sério, sem dúvida alguma, ele é devorável, inclusive ele tem resenha aqui no canal só para falar sobre ele, tá? Bora para a próxima recomendação. Outro livro que se tornou favorito e queridíssimo por mim, que eu já falei várias vezes para vocês, é depois daquele verão, vou deixar a foto aqui, gente, esse livro é um surto, sério, gente, maravilhoso, eu não sabia o que se tratava quando eu li, eu baixei no Kindle Limited, não sei se ainda está disponível, mas a princípio sim, se tiver, vão lá e já adicione na sua biblioteca, e gente, esse livro, ah, que delicinha, inclusive tem vlog de leitura dele, porque eu comecei a ler esse livro sem saber o que se tratava a sinopse, eu fui a cegas, e o que é difícil, porque geralmente eu leio as sinopses antes, principalmente porque eu comento com vocês quando tem os lançamentos, quando tem um livro específico, eu sou curiosa e eu sempre leio, e nesse questão eu só baixei, vi algumas pessoas comentando sobre, mas nem sabia do que se tratava, baixei, não esperava nada, e se tornou cinco estrelas e favoritado, quase que foi o melhor romance do ano, pois é, só perdeu por loucos por livros da Emily Henry, bom, aqui a premissa é que a gente vai ter uma garota onde aos 13 anos os pais vão comprar uma casa no campo, uma cabana no lago, ela vai pra lá pras férias de verão que dura quase três meses, e ela vai conhecer dois irmãos que são os vizinhos lá dessa cabana, e vai surgir uma amizade com um desses irmãos, que é o mais novo, e aí a gente vai vendo a cada verão, a cada feriado, eles se encontrando, eles criando aquele vínculo, aquela amizade incrível, e evoluindo para um relacionamento, ao ponto de que a gente sabe que eles tiveram um relacionamento, que foi o grande amor da vida dela, só que algo aconteceu há 12 anos, que a gente dá um pulo no tempo, e que algo aconteceu há 12 anos atrás mas que veio a arruir esse relacionamento, e ela vai receber uma ligação do outro irmão falando de algo que aconteceu que vai fazer com que eles tenham que se reencontrar, e é só isso que eu vou falar para vocês, porque eu acho que esse livro merece ser lido sem saber muitos nuances, e se você quiser saber um pouco mais, bem como os meus surtos, vão conferir o vlog de leitura, eu vou lembrar de deixar aqui nos cards, beleza? Então, bora para a última recomendação, e a última recomendação é Sorriso da Iena do Gustavo Ávila, como eu comentei para vocês, eu fiquei por muito tempo longe dos livros de ficção, e na época quando eu era mais adolescente, mais jovem, adulta, no início da faculdade, não tinha muito essa questão de livros nacionais, era mais difícil de eu ter contato com livros nacionais nas livrarias, e eu não conhecia as bookredes, não conhecia o booktube, eu só fui descobrir mesmo em 2021, e aí, gente, eu não fazia ideia de Gustavo Ávila, eu não sabia quem era, e nem muito menos o Sorriso da Iena, e aí, no início desse ano, lá para abril, ia ter uma feira do livro em Floripa, que eu espero que ainda tenha, que a princípio é para ser em novembro, e eu fui convidada para fazer a mediação de bate-papo com ele, e o Pablo Zorzi, que é autor de O Homem de Palha, e aí, eu não conhecia as obras do Gustavo Ávila, e aí, eu decidi ler os suspenses que ele já tinha publicado, e este livro aqui foi, assim, muito bom, mesmo, está disponível no Kingdom Limited, e foi, assim, maravilhoso, ele é bem, assim, violento em certos aspectos, em algumas cenas, fica mais explícito a violência, mas compensa muito, e nos faz questionar diversos aspectos até onde a bondade realmente é a bondade, e que, às vezes, a gente se questiona qual lado a gente tem que ficar, mas é que a premissa é que a gente vai ter o detetive Arthur, ele vai estar investigando um serial killer que mata pais, tá, de, na frente de crianças, é o mesmo esquema, ele tem a criança amarrada, os pais ficam amarrados na frente da criança, ele mata os pais, e ele dá um fim no corpo, ele desaparece com o corpo dos pais, e a criança fica sozinha na casa até que a polícia chega, e aí, a gente vai saber, já é de cara quem é serial killer, porque a gente vai ter trechos narrados por ele, que ele foi uma das crianças há 20 anos atrás que sofreu exatamente essa mesma tragédia, ele viu seus pais serem assassinados por um cara na frente dele, e ele se torna uma pessoa má, e aí, ele gosta muito de saber sobre essa questão da psicologia, e ele descobre um psicólogo infantil que tem exatamente como trabalho de curso essa questão dos traumas da infância, os traumas da infância e como eles vão interferir no futuro da criança, e se a criança vai se tornar uma pessoa boa ou uma pessoa má. E aí, ele decide fazer um estúdio de caso, tudo bom? Ele é louco mesmo, e ele quer saber, afinal de contas, se ele se tornou uma pessoa má, porque ele já era uma pessoa má, ou se foi decorrente ao trauma que ele passou quando ele tinha oito anos. E aí, ele vai replicar isso exatamente com cinco famílias, e vai propor para o doutor William, que é um psicólogo infantil, esse trabalho de pesquisa de campo. E a gente vai vendo esses dilemas do William, se vale a pena se submeter, e submeter essas crianças aí desse trauma para um bem maior, para como ele pode desenvolver esse trabalho, para evitar certos problemas no futuro em outras crianças, enfim, em contrapartida, a gente vai acompanhando o detetive Arthur nessa busca frenética com esse serial killer. Gente, é muito, muito, muito bom. Também tem resenha aqui no canal, e como eu li mais para conhecer a obra do autor, para poder ter um bate-papo, perguntar sobre as obras e tudo mais, eu não fazia ideia do que se tratava a narrativa, a história, e aí, quando eu li, eu entendi o sucesso que ele fez no passado, porque esse livro já é mais antigo, acho que de 2014, por aí, 2015, 2017, não sei, mas já fazia um tempo que já tinha sido publicado, e aí, depois que eu li, eu comecei a pesquisar resenhas, e tem várias resenhas bem antigas, de 5, 4 anos atrás, sobre esse livro, então, para mim, eu não peguei a hype na época, e eu não conhecia, por isso que ele superou as expectativas, era um livro que eu não esperava nada, e que superou, e muito, as minhas expectativas, entregou muito mais. Bom, esses foram os 6 livros que eu recomendo aqui para vocês, que eu não esperava nada, eles não prometiam nada, e eles entregaram tudo, eu espero que vocês tenham gostado dessa seleção, comentem aí um livro que você não esperava nada por ele, que você achava até que não ia curtir tanto assim a leitura, ou achou que seria mais uma leitura qualquer, e que te surpreendeu, que se tornou um grande favorito da sua vida. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos que gostam de indicações literárias, até o próximo vídeo, tchau!